Hoje temos apenas um objetivo, rapaziada, que é pegar o novo personagem do One Piece Fighting Path, o novo jogo de One Piece pra celular. E esse personagem é ele mesmo, rapaziada, o Zoro Solador, um dos personagens mais amados de One Piece e também futuro maior espadachim do mundo. Será que eu vou conseguir pegar ele? Será que não? É isso que vamos descobrir hoje. Dale que dale, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece Fighting Path. E hoje, rapaziada, hoje estamos aqui novamente nesse novo jogo de One Piece porque chegou um novo personagem nesse jogo, tá ligado? E o novo personagem, vocês já sabem quem é. É o Zoro transformado no modo Ashura, tá ligado? Mano, na moral, esse evento aqui, rapaziada, tá dando o que falar. A galera tá falando que esse evento aqui já é o melhor evento que já chegou nesse jogo e, mano, olha essas artes como estão fodas, tá ligado? Tipo, essa daqui não tem nem o que falar, tá ligado? A arte principal, Zoro segurando a espada ali, tá ligado? E essas daqui, no estilo de carta, também estão muito bem feitas. Mas a melhor, na minha opinião, é essa daqui, meu parceiro. Na moral, olha isso aqui, rapaziada. Mano, é o Zoro no modo Ashura, tá ligado? Que é, vamos falar assim, tipo, tem muita teoria sobre esse modo Ashura, mas, mano, o Zoro utilizou na série pouquíssimas vezes ele, tá ligado? Ele só utilizou ali como o golpe mais forte dele, tá ligado? Vamos falar assim que, realmente, ele só utilizou essa forma quando ele queria usar, tipo, o poder total dele. Então, mano, esse Zoro aí, realmente, é o melhor do jogo. Tipo, eu acho que vai ser difícil chegar a um Zoro melhor que esse nesse jogo. E aqui, já temos aí uma preview do que seria a Ultimate do Zoro, né, mano? Tá muito bem feito a animação, a partícula, essa aura roxa. Mano, esse Zoro aí, velho, tá muito foda. E, mano, eu quero saber de vocês, mano. O que vocês acham sobre essa transformação aí do Zoro, esse modo Ashura dele, mano? Comentem aí que eu quero saber, tá ligado? E hoje, rapaziada, vamos tentar aí pegar esse novo personagem, que é o Zoro, né, velho? Eu tenho 45 tickets, eu acho que vai ser o suficiente. Gente, eu preciso, de todo jeito, pegar esse personagem. E eu acho que vai dar, mano, vai dar. Vamos acreditar, vamos confiar que vai dar, tá ligado? Mas antes de eu começar aqui a sumonar, velho, já deixa o like aí. Se inscreve no canal, tá ligado? Vem fazer parte do bando, não custa nada. É só clicar nos dois botões aí embaixo. E você deixando muito like, eu vou saber que vocês querem mais vídeos desse jogo, beleza? Deixa um like, se inscreva no canal. E vamos lá começar a sumonar esse personagem. Beleza, rapaziada, já comecei aqui a sumonar, tá ligado? Já dei 10 vezes aqui, vamos ver quem veio. Ó, ó, o Bug, mano. Gostei, gostei. Legal, legal, gostei. E o Bug? Mano, o Bug eu gosto, tá ligado? Eu gosto do Bug, mas eu quero é... Tá ligado, né? O Zoro Ashura. Eu espero que venha o Zoro, porque me falaram que se eu sumonar 40 vezes, e não vim nenhum personagem SS, se eu não me engano, tipo, é garantido, tá ligado? Então vamos ver se é garantido mesmo, porque, né? Eu preciso desse Zoro de todo jeito pra conseguir gravar esse vídeo insano pra vocês. Ó, veio até o Sokei King, mano. Gostei, gostei. Mano, tá vindo uns personagens interessantes, tá ligado? Nos outros vídeos aí não vem tanto personagem bom assim não, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Veio o Bug, esse, e veio o Sokei King e dois fragmentos, tá ligado? Não é ele completinho, mas dois fragmentos já é melhor que nada. E também veio mais dois fragmentos do Bug ali, que dá pra aprimorar esse aqui e deixar ele mais forte, tá ligado? Gostei, eu gostei. Vamos lá pra mais dez sumos. Vamos lá, veio aqui o Fox, o Arlong, o Luffy, aquele maluco lá de Skypie, o Mister 2, eu acho, o Mister 1. Nossa, esse aqui... Nossa senhora, não veio quase nada, tá ligado? Só veio o Luffy, velho. Só o Luffy. Ok, vamos lá pra mais dez. Mano, na moral, é isso aqui, eu vou até desenhar, porque, pelo amor de Deus, né, mano? Os caras falam que se eu desenhar aqui, vai vir um Zoro, então vamos desenhar aqui. E aí vocês já sabem que eu desenho muito bem, né, mano? Pelo amor de Deus, tá igual. Se vocês falarem que não tá igual, pelo amor de Deus, né, rapaziada? Vamos ver aí quem vai vir. Ok, o maluco de Skypie. Quem veio, quem veio, o Tachiji. Gostei. Tachiji, é, mano, Tachiji é bom nesse jogo. Eu gosto, eu gosto de jogar com o Espadachim nesse jogo. Viu o Hachan, velho, que da hora. Mano, eu gosto desse personagem, tá ligado? Tipo, quem é que não gosta do Hachan, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, né, mano? Viu aqui agora, novamente, aquele maluco lá do Skypie. Oh, 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 já é o Zoro? Já é o Zoro, mano, mano. Na moral, velho, tem que respeitar, né, rapaziada? Olha essa animação, mano. Não, na moral, olha esse personagem, rapaziada. Nossa, eu peguei com quantos sumos? Acho que eu peguei com 25, né, 35, sei lá, mano. Só sei que, mano, tá muito bonito esse personagem. Já vamos testar ele aqui dentro do modo treino antes de ir pro PVP, né, velho? Porque nesse vídeo ainda eu vou jogar PVP com esse personagem. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui dentro do modo treino com o Zoro Ashura. E a primeira coisa que eu quero ver desse personagem é esse modelo 3D muito bem feito e muito fiel ao anime, tá ligado? Isso aqui tá muito lindo, rapaziada. Esse jogo não parece, de jeito nenhum, um jogo mobile, tá ligado? Esse jogo tem que chegar no Brasil o quanto antes, tá ligado? Mas vamos começar aqui a testar esse Zoro, né, mano? Vamos começar aqui com o ataque básico, vamos lá. Ok, ok e ok. Nossa, já gostei, velho. Já gostei aqui dessa animação do ataque básico dele. Ele tá muito polida, tá ligado? Tipo, a animação dele tá muito clean, tá ligado? Olha isso aqui, velho. E esses efeitos na tela, mano, na moral, pelo amor de Deus, já vai ser o meu personagem favorito aqui, tá ligado? E o interessante desse personagem é que as partículas dele, tipo, esses efeitos em verde, não tá tão igual ao do Mihawk não, velho. Tá bem diferente, não fizeram um reaproveitamento que é o que acontece na maioria desses jogos mobile aí genéricos, tá ligado? Então, já é um ponto positivo aqui pros desenvolvedores, tá ligado? Gostei, gostei. Valeu aí, equipe aí que desenvolveu esse jogo, tá ligado? Mas vamos ver aqui agora, rapaziada, a primeira skill desse personagem, né, mano? Vamos lá, vamos começar aqui, ó. Ok. Nossa senhora, já dá pra estender, hein? Já dá pra estender. Meu Deus do céu, esse personagem aqui vai... Mano, deve ser um absurdo. Deve ser um absurdo no PVP. Tipo, os vídeos que eu vi por aí, mano. Nossa, na moral, vocês não tão ligados. Esse personagem aqui é muito roubado e muito absurdo, tá ligado? Olha isso aqui, velho. Tá muito bonito esses efeitos, rapaziada. Nossa, na moral, eu tô pagando muito pau pro Zoro aqui. E eu sei, velho. Eu sei que vocês gostam muito desse personagem aqui. E, mano, os caras fizeram, tipo, um personagem à altura do que o Zoro representa pra One Piece, tá ligado? Mas vamos continuar aqui o nosso Showcase, né, mano? Tipo, essa skill aqui eu já gostei bastante. Tipo, mano, tudo aqui desse personagem eu vou gostar, certeza, tá ligado? Vamos ver aqui agora a próxima skill. Ok, já dá pra estender também, ó. Nossa senhora, peraí, já vou fazer um combo aqui, ó. Ok, ok, ok e toma. Nossa, velho, isso aqui no PVP deve ser muito bom, tá ligado? Enfim, né, enfim. Essa próxima skill aqui é essa daqui, ó. Não sei se eu mostro direito pra vocês. Ele dá um pulo aqui e toma. E aí a extensão do combo dela é esse fracão aí que ele faz. Tipo, muito foda. É muito foda, tá ligado? Vamos ver aqui agora a próxima skill. Ok. Nossa, é o... Peraí, deixa eu aumentar. Até eu aumentar o volume do jogo aqui. É o Xixi Sansão? Deixa eu ver. Não, não é isso não. Mas é uma skill foda também. Gostei já. Tipo, nossa, velho. Peraí, peraí. Olha isso aqui. Mano, na moral, aparece até um bagulho ali em diagrama, né? Em japonês ali no canto da tela. Se liga. Olha lá, olha lá. Muito foda, velho, mano. Animação. Os efeitos. Mano, não tem o que falar. Tá muito bonito, velho. Tá muito bonito, velho. Meu Deus do céu. Vou ficar o dia todo testando esse personagem aqui. Na moral, velho. Olha isso aqui, velho. E agora, vamos ver aqui, né? A próxima skill é essa daqui, ó. Ó. Nossa, mano. Se liga na ponta da espada. Se liga na ponta da espada. Ó. Mano, muito foda, velho. Mano, na moral. Curti pra caramba esse personagem. Eu acho que o personagem que eu mais curti desse jogo é esse Zoro aqui no modo Ashura. E agora, não o menos importante, né? Mas a skill mais importante do Zoro. A Ultimate, rapaziada. Olha isso aqui, velho. Nossa senhora. Agora, mano. Mano. Toma. Toma, Long. Meu Deus do céu, rapaziada. Não tem como. Melhor personagem do One Piece Fighting Path. Tem nome, tá ligado? É Zoro, rapaziada. É o Roronoa Zoro. Nossa senhora. Toma. Toma. Ok. Toma. Mano. Mano, na moral. Já vamos pro... Mano, já vamos pro PVP, rapaziada. Já tô até gaguejando aqui. Já vamos pro PVP. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui dentro do modo PVP. E o meu time vai ser o seguinte, mano. Vai ser o Zoro, a Shura, com o suporte do Luffy. O Smoker, com o suporte da Tashiji. E o Deus Bug, com o suporte do Bellamy. Então, só vamos aí destruir esses chineses, tá ligado? Mano, só vamos. Beleza, rapaziada. Começando aqui a partida PVP. Tô contra um Smoker. O Smoker é bem forte nesse jogo. Só que, né? O pai tá de Zoro, né, mano? E eu sei que vocês queriam muito estar jogando de Zoro também. Então, eu vou ter que representar por mim e por vocês também, né, rapaziada? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o Bando no Smoker. Mano, o cara não aguenta. Já com B aqui. Beleza. Já tem outro skill ali. Up. Não precisa nem esperar o CDR. Pera aí. Nossa, ele esquivou? Esquivou. Mas, mano, não adianta. Não adianta. Nossa Senhora. Já terei quase metade da HP do Smoker aqui, mano. Esse Zoro é muito absurdo, tá ligado? Eu acho que é o personagem mais forte que eu já joguei nesse jogo. Toma. Nossa Senhora. Nossa, dava pra... Nossa, dava pra estender, velho. Eu não consegui apertar ali o botão a tempo. Mas calma, calma. Tamo só aquecendo aqui, beleza. Mano, o Smoker não aguenta, velho. O Smoker não aguenta. Não, ele não fez nada comigo ainda, tá ligado? Agora, só porque eu falei, ele conseguiu fazer alguma coisa. Mas, toma, meu parceiro. Já vai de base. Já chama o Luffy aí. Porque, mano, o Smoker é saco de pancada, tá ligado? No anime e no jogo, o Smoker é saco de pancada, rapaziada. Só manda o Luffy aí que tá fácil. Manda o Luffy. Manda, vem Luffy. Agora o Luffyzada vem Luffy. Na moral, pera aí. Vamos começar aqui, ó. Com esse skill aqui. Nossa Senhora. Já começamos bem. Nossa, chamou o Fox, beleza. Mas, mano, não adianta. Não adianta. Toma aqui o combozinho. Estendi. Vou estender pro outro. Nossa, não. Ah, é verdade. Porque quando ele levanta, não pega a skill, tá ligado? Eu tenho que esperar ele levantar e ficar de boa, tá ligado? Tipo, tem umas coisinhas nesse jogo que dá pra corrigir. Eu acho que devia ter um bloco. Devia ter, tipo... Devia ter um bloco. Devia ter uma forma também de sair de combo. Tipo, tudo isso faria o jogo ficar melhor, tá ligado? Na minha opinião. Mas, relaxa, mano. O jogo é muito novo. Eu acho que o jogo vai ficar cada vez melhor aí com o passar do tempo. Tipo, só que, enquanto isso, nós jogamos desse jeito mesmo, tá ligado? Não dá em nada. Nossa senhora, velho. O Luffy conseguiu ali acertar um skill em mim. Peraí, eu tento sair aqui. Eu quero acertar. Nossa, eu vou acertar. Peraí, peraí, peraí. Eu quero acertar esse ultimate nele. Uh. Nossa, acertei. Mano, muito bom. Vai, Zulu. Dale. Dale. Mano, meu Deus do céu, velho. Vai tirar muito dano. Toma. Nossa senhora. Tirou quanto? Nossa. Tá quase... Quase sendo de... Mano, vai quase de base já o Luffy já. Já vamos usar aqui, ó, esse skill aqui. Nossa senhora, ele conseguiu acertar um skill em mim. Peraí, deixa eu esquivar aqui. Mano, o foda é isso, velho. Se eu for pego no combo, tomei. Nossa, velho. Tomei o ultimate do Luffy, mano. Caramba. Mas calma, calma. Eu tô ali. Tipo, eu tava full HP praticamente. Eu acho que ele tirou... Nossa, tirou bastante dano, velho. Tirou bastante dano. Toma, eu passei. Ó, eu bloqueei? Mano, o que aconteceu ali, velho? Meu Deus. Vou perder. Posso perder não, velho? Qual foi? Qual foi? Meu Deus. Perdi. Mentira, 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 velho. Ei, olha o HP do Luffy, mano. Mano, inacreditável. Mas... Mano, peraí, rapaziada. Na moral, velho. Não acredito que o Luffy ganhou de mim, não, velho. Caramba, velho. Vamos ganhar aqui do Luffy com o Smoker. E aí só vai faltar o Sanji. Mano. Eu não acredito que o Luffy conseguiu ali... Mano, eu não acredito, velho. Tipo, eu não acredito ainda que ele conseguiu vencer de mim com o Zoro, não. Mas relaxa, relaxa. Aí tu conseguiu vencer ali o... Nossa, até esqueci quem foi que eu venci. Acho que foi o Smoker. E tiramos praticamente todo o HP do Luffy com o Zoro, tá ligado? E agora vamos finalizar aqui a partida com o Smoker pra ir pra próxima, né, rapaziada? Eu vou jogar novamente sim com o Zoro, porque, mano, na moral, é viciante, velho. É viciante. Mas antes, vamos dar um pau. Nossa senhora, velho. O Sanji tá... Tá que tá nesse jogo também, mano. Que isso. Ok, vamos lá. Deixa eu chamar o Tachinji aqui, porque tá difícil, velho. Tá difícil aqui o combate contra esse Sanji aqui. Peraí. Beleza. Mano, o Sanji, ele tem muito combo também, velho. Então, vai ser complicado aqui. O combate contra esse Sanji tá meio difícil, tá ligado? Já tô aqui com o Bug, tô quase vencendo ele, mas... Tá meio difícil, rapaziada. Tá meio difícil aqui. Eu não esperava por isso. O Sanji tá dando bastante trabalho. Só que, mano, não tem como eu perder com o Deus Bug, né, velho? Pelo amor de Deus. Olha isso aqui, mano. Vamos lá. Nossa senhora. Toma aqui a Bug Dama. E já vou vencer, já. E já vamos pra próxima. Peraí, 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 peraí. Já vamos pra próxima partida amassar novamente com o Zoro Ashura. Beleza, rapaziada. Começando aqui mais uma partida do PVP. Tô contra o Smoker novamente aqui no primeiro round. E ele tem ali também o Along e a Nan. Beleza, mano. Já vamos começar como aqui? Já vamos começar usando essa skill aqui, ó. Beleza. Já vou estender aqui também. Peraí. Ok. Estendi, 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 estendi. Nossa, não tá indo. Nossa, não pegou, mano. Eu tentei estender de todo jeito ali a skill e não foi. Mas relaxa, relaxa. Esse Smoker aí não me preocupa em nada. Porque, mano, o Smoker vocês já sabem, né, rapaziada? É saco de pancada mesmo. Consegui aqui usar a skill agora. Já vou estender aqui, ó. Toma. Beleza. Já vou usar essa skill aqui que dá muito dano, tá ligado? Já foi ele. Já foi o suporte dele, mano. Na moral, o Zoro é muito forte. Olha isso aqui, mano. É muito absurdo. É muito absurdo. Tipo, o cara não clica. Simplesmente isso, velho. O cara não clica, ó. Toma. Beleza. Já vou estender aqui, ó. Beleza, mano. Já vai de base. Já vai de base. Já vai ter que chamar o outro personagem ali, ó. Ok. Nossa, falta pouco. Falta pouco. Beleza. Já vem. Já vem a Long também. E o Arlong foi o personagem que eu escolhi, né, mano? Pra testar ali no modo treino. Então, é a vingança dele, né? É a vingança dele por ele ter sido um saco de pancada. Mas, vamos ser sinceros, né, rapaziada? O Arlong não vai fazer nada. Assim, ó. Só porque eu falei isso, ele começou a me atacar aqui. Mas, dai, não. Dai, não. Tá, calma aí. Ah, já voltamos aqui à programação normal, né, mano? O Arlong apanhando, como sempre, do Zoro. Mano, na moral, aquele arco do Arlong Park é muito foda, tá ligado? Vocês se lembram quando o Arlong pegou o Zoro e, tipo, ele viu a cicatriz que o Mihawk fez nele. Tipo, o cara ficou de cara, tá ligado? Ele ficou, tipo, caramba, mano. Que isso, maluco, tá ligado? O cara ficou com medo do Zoro, rapaziada. Então, tipo, tem que respeitar o futuro maior espada. Pera aí. Ok. Nossa, esse... Mano, o efeito do Arlong, das skills dele, é bem bonito, né, velho? De água e tal. Gostei, mano. Será que ele é personagem S também? Eu acho que não. Eu acho que ele deve ser personagem A. Mas é um A bem feito, mano. Já vamos usar aqui, ó. Ultimate. Pera aí, pera aí, pera aí. Pegou? Nossa, não pegou. Mano. Não, não, não. Esse jogo só pode estar me roubando, velho. Como é que esse skill não pegou, rapaziada? Pelo amor de Deus, né, mano? Tinha que ter pegado, mas dá em nada, dá em nada. Pera aí, pera aí, pera aí. Nossa, eu tô apanhando bastante aqui agora. Mano, eu tô revoltado aqui, mano. Aquela skill devia ter pego, mano. Na moral, velho. Vamos lá. Consegui combar aqui um pouco. Mano, já vou ativar aqui esse modo Super Saiyajin. Desviei. Beleza. Consegui combar aqui no Arlong. Já vamos usar esse skill aqui, ó. Usei. Mano, não pegou. Beleza, beleza, beleza. Nossa, quase. Se pegasse aquele skill em mim ia dar muito dano, tá ligado? O tempo ali acabou. Consegui ganhar do Arlong. E agora é a Nami suando novamente. Tipo, mano, na moral, velho. Ter que bater na Nami é complicado. Mas fazer o quê, né, rapaziada? O que vocês fariam, mano? Se vocês estivessem jogando com esse Zoro? Comentem aí se vocês bateriam na Nami ou deixariam ela ganhar. Vamos lá. Toma. Nossa Senhora, toma. Mano. Mano. Já vai de base, Nami. Já vai de base. Já vai de base. Ó, 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 ó. Peraí, peraí. Falta esse skill aqui, ó. Nossa Senhora, velho. Não consegui. Meu Deus. Nossa Senhora. Mano. Perdi. Perdi, perdi. Perdi. Mano. Aqueles skill que ela... Mano. Mano, aí, ó. Vai falar da Nami, rapaziada. Fala da Nami aí, ó. Me solou. Solou o Zoro, velho. Ou será que o Zoro foi humilde e deixou ela ganhar? Fica o questionamento aí, né? Mas a Nami venceu, velho. Representou, gostei. Só que, Nami, sinto muito, mas... Não vou deixar você ganhar, velho. Não vou ser gado e deixar você ganhar, velho. Não sou o Sanji, né, rapaziada? Não sou o Sanji, nem... Nem quem, velho. Quem é mais gado em One Piece, velho? Tem o Sanji e quem é mais gado em One Piece, velho? Agora eu fiquei pensativo sobre isso, mano. Comentem aí quem vocês acham que são os gados de One Piece sem ser o Sanji. Já vou ganhar aqui, rapaziada. Já vou ganhar. Nossa, falta pouco. Falta pouco, falta pouco. Peraí, 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 peraí. Mano, essa Nami tá dando um trabalho aí. Mano, tá dando um trabalhinho, hein? Deixa eu chamar o suporte aqui, ó. Beleza. Mano. Nossa Senhora, essa Nami tá... Ela não quer perder, velho. Mas, infelizmente, tem que respeitar esse time, né, mano? O Zoro fez a maior parte aí da... Tipo, o Zoro foi o que mais participou aqui dessa partida, tá ligado? E ganhamos, né, rapaziada? Ganhamos aí. O Zoro representou as duas partidas aí. Gostei muito desse Zoro, de verdade. Comentem aí o que vocês acharam desse Zoro. Curti muito. Vou continuar jogando com ele, sim. Mas, vou encerrar o vídeo por aqui, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido o vídeo, mano. Se vocês curtiram, já deixa um like. Se inscrevam no canal. Vem fazer parte do bando. Comentem aí sugestões de próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Fui!